E o Tribunal de Contas de Santa Catarina lançou ontem a agenda dos gestores Trata-se de uma publicação que reúne informações sobre as remessas obrigatórias que devem ser enviadas pelo Estado e pelos municípios, por exemplo, para o TCE A agenda dos gestores está disponível na página principal do portal da instituição e traz prazos e documentos necessários As remessas são relativas a licitações, atos de pessoal e prestação de contas entre outras obrigações A ideia é simplificar o gerenciamento dos envios e dar maior segurança aos responsáveis Ainda favorece a entrega correta e em tempo hábil de todos os documentos e as informações qualificando os procedimentos de fiscalização Com essa iniciativa se busca ainda reforçar a confiança entre este Tribunal de Contas e os gestores públicos